As pessoas acham que o passaporte brasileiro ou o passaporte de qualquer outra nacionalidade faz alguma diferença. Não faz. E muita gente me pergunta isso. Poxa, mas eu fiquei ilegal, fiquei indocumentado nos Estados Unidos durante três anos. E aí eu consegui uma cidadania portuguesa, italiana ou de qualquer outro lugar. Eu tenho um outro passaporte. Se eu entrar nos Estados Unidos ou se eu pedir um esta, por exemplo, vai estar tudo tranquilo? Não. Porque o que eles fazem toda vez que você entra nos Estados Unidos? Fingerprint. Então na hora que você entrar, a primeira coisa que vai identificar você não é o seu documento, é a sua fingerprint. E eles vão linkar as suas fingerprints anteriores com as atuais naquele passaporte novo. Então não existe essa questão de passaporte. O passaporte é uma mera identificação com fotografia internacional. Só isso. Mas quem você é, vai ser identificado imediatamente. Ou por leitura biométrica, facial, ou pela leitura biométrica, de fingerprint. É, foi o que aconteceu com a gente agora. Foi facial somente. A gente não teve o que fazer fingerprint. Mas é interessante, né, que até para pedir o esta, eu não sei se tem ligação. O esta é quando você faz a... É a solicitação eletrônica. Com passaportes que não precisam de vista. Exato. Mas eu conheço casos de pessoas que foram negadas o visto brasileiro, conseguiram um passaporte europeu e pediram o oeste e foram negados. Existe isso? Existe. O que acontece? Uma das questões, e eu sempre falo isso para as pessoas, né? Se você tem uma segunda cidadania, principalmente europeia, onde você tem direito a solicitação de um oeste, não corra risco de tomar uma negativa em visto. Não corra. Tá? Conversa com um advogado, conversem direitinho, tentem entender. Por quê? Se você tem o benefício do esta e você nunca teve nenhum visto negado, é maravilhoso que você vai fazer a aprovação eletrônica, vai sair o seu esta, está tudo certinho, você pode entrar nos Estados Unidos, ficar até 90 dias, sair, não tem que pedir visto, é super tranquilo, muito menos burocrático. Mas se você tiver uma negativa de um visto, seja de turismo, seja de estudante, seja de qualquer visto bobo que você tomou uma negativa, na hora que você pede o seu esta, o esta vai ser negado e vão te mandar fazer uma solicitação de visto. Então, tomem muito cuidado se vocês tiverem direito a esta, porque se arriscar um visto e vier negado por besteira, você acabou com o seu esta, você não pega nunca mais.